Agora de produção de mel, em uma década o mel piauiense aumentou em produção, olha só, 432%. O maior indicador do país, consciente da importância de ações conjuntas de fortalecimento da apicultura local, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a CODEVASP, aprovou parceria proposta pelo Governo do Estado do Piauí por meio da Secretaria de Estado da Educação. A ideia é que seja colocada em prática o Acordo Cooperação Técnico-Científica, que resulta na qualificação de pequenos produtores e alunos da rede pública em diversas regiões do Estado. Na última terça-feira, na sede da CODEVASP no Piauí, técnicos da SEDUC apresentaram o projeto piloto Piauí Doce Mel, executado de forma experimental até o fim do ano. Em seis escolas públicas estaduais, que será destinado então à capacitação, qualificação de 180 pequenos apicultores e alunos de escolas agrotécnicas. Com a concretização da parceria, a meta é formar 5 mil produtores até o ano de 2026, oriundos de nove dos 12 territórios de desenvolvimento do Piauí. Entre os encaminhamentos da reunião, os participantes alinharam a responsabilidade de cada órgão parceiro. A SEDUC caberá qualificar os membros das turmas, oferecer material didático, alimentação, transporte e estrutura das escolas para a realização dos cursos. Com a CODEVASP ficará a tarefa de ofertar os insumos, como colmeias, fumigadores e equipamentos de proteção individual, os EPIs. Vamos de repente... Vamos de repente...